Bom, trabalhar hoje em parceria com a Alimentar é uma vírgima dupla. Eu acho que eu, como artista Grêmio, na empresa Alimentar, eu tenho que estar com uma empresa bem conhecida em Orlando, a Grêmio é no meu nome e no meu trabalho. E essa junção está se transformando em artes maravilhosas, que o meu artista está começando a sair de telas e participar na decoração de outdoor, isso está sendo vivo, levar a vida, a cor. E o meu lema sempre foi esse, levar cor, fé e deixar o ambiente mais harmônico, mais alegre e meio ao caos que a gente vive. E a Alimentar faz isso muito bem, me desculpa, eu também fazia isso muito bem. Momentos são importantíssimos e têm uma grande influência na minha inspiração, mas a minha principal inspiração, meu Deus, é a alegria de estar vivo, a alegria de ter a chance de estar com as pessoas porque eles querem estar, de ter as coisas que eu tenho, proporcionar o que eu posso proporcionar para as pessoas. Então, assim, eu só consigo pensar em alegria por encher tudo de cor, então a minha inspiração, com certeza, vem disso, meu Deus.